Não verá em lugar algum sobre a participação do PG no podcast Inteligência Ilimitada. Eu estou nervoso, vou falar muito sério com vocês. Vozinha, solta essa vinheta agora, velho! Galera, eu tô nervoso, nós precisamos falar muito sério sobre a participação do PG no podcast do Vilela Inteligência Ilimitada. Agora, cara, eu vou tentar fazer uma análise com vocês, primeiro do que aconteceu por outro ângulo, que certamente ninguém vai comentar disso que eu vou comentar, e depois sobre essas questões do PG e a volta do Fizan G3 e a fala dele tão direta e aquilo que eu penso sobre. Não falei com o PG, não falei com ninguém, tô falando com vocês aqui e agora. Aliás, nem com a voz eu falei. Então é o seguinte, galera, eu tô muito nervoso com o que aconteceu. Quem já viu aqui no canal, foi um vídeo que fez muito sucesso, deu mais de 100 mil views, um vídeo que eu fiz reagindo à live dos bateras do Oficina G3 com o Aquiles Prister. Certamente você já viu, se você não viu, convido você pra ver. Eu fiz uma análise porque a participação dos fãs do Oficina G3 naquele podcast foi pífia, foi horrível, foi terrível e queimou o povo de Deus. Os crentes, os evangélicos, os cristãos foram todos queimados naquela live. Aliás, citada pelo famoso Gilson, que tava ajudando ali o Aquiles na live, ele citou, ele falou do quão vergonhosa foi a participação dos cristãos naquela live. Nós batemos muito firme porque, cara, mano, você pode curtir esse cantor aquele, mas, cara, tem uma coisa muito maior que se chama Reino de Deus. Então, a coisa como foi, toda estericizada, sabe, uma coisa muito estérica, muito agudizada, sabe, muito estérica, muito gritaria, xingamento. Foi um negócio terrível. Aí fica aquele clubismo, timinho do Mauro, timinho do PG, timinho do Aposan, timinho do Valtão, sabe, timinho do Mike. Cara, foi um negócio, assim, terrível. E a verdade do evangelho, que era o mais importante, a que ela foi deixada de lado. Aliás, também tinha o timinho do Luffy, tá. Pô, todo mundo ali ficou numa briga, né, o que eu digo todo mundo, os fãs, foi uma coisa terrível. Então, galera, eu queria aqui me posicionar porque, novamente, eu vi essa coisa acontecendo, mas agora na participação do PG no canal Inteligência Limitada. Eu entrei pra ver a live, né, eu assisti ela, parte dela, a partir das 4 horas da tarde. Ela já tava ali, mais pro fim. Então, eu assisti a partir das 4 horas ao vivo, depois eu assisti ela toda, né, a gravação. Então, o meu comentário, principalmente, vai ser a partir das 4 horas, porque era ao vivo. Eu estava no chat, fiz comentário dizendo que eu estava lá e ainda até brinquei, estou de olho. Galera, no exato momento, se eu não me engano, 4h27, alguma coisa assim, se eu não me engano, da tarde, o PG começa a contar e pregar literalmente o evangelho, literalmente. Falando do testemunho de vida, falando da cura que Deus deu pra ele, do problema que ele tinha no estômago, questão das drogas e tal. Cara, ele testemunhando firmemente. Nesse exato momento, os fãs começaram a inflamar o chat com discussões sobre Mauro, sobre PG. Aquela velha discussão infantil. Por isso, quando eu digo que um dos principais clãs de fãs piores que tem do gospel é do Oficina G3. Historicamente, é do Oficina G3. Aliás, o próprio PG citou isso, ele não citou que era dos fãs como piores, mas o PG cita uma coisa do quanto que falaram dele quando ele saiu da oficina. Disseram que ele voltou pras drogas, disseram que parada de prostituição, de coisa errada, que humilharam muito ele, que ele ficou muito mal. Era tudo fanloide do Oficina G3. Existe uma casta dentro de fãs mesmo reais, poxa, sérios, responsáveis, servos de Deus. Existe uma casta barulhenta. E ali no chat do Vilela, ficou muito claro ali do Inteligência Ilimitada, ficou muito claro que é uma minoria que faz barulho. E, pasmem, a galera que é mais intelectual, que tava ali, pô, por uma parada séria, acaba entrando no rolê, entra no samba e faz o barulho. E aí, meu, é uma queimação total. Aliás, eu percebi uma coisa. Muitos estavam ajudando ali no programa ao vivo com o Super Chat, botando grana pra fazer pergunta. Quando a briga começou a acontecer, cara, sumiu o Super Chat. Era um ou outro que fazia alguma coisinha, acabou a pergunta, acabou. E eles pararam de fazer os comentários, fizeram um ou outro e sumiu. É uma queimação. A galera falando de Mauro, de PG, começou a falar de timbre de voz, começou a falar... Cara, começaram a falar porque o PG é melhor, porque não, porque o PG é pior. Começaram a falar do tipo de testemunho dele, que não era legal o jeito que ele fala. Depois começaram a falar, não, o que não é legal é o jeito que o Mauro fala. Galera, foi ridículo. Começaram a falar de estilo de rock, estilo de música, qual é o melhor CD. E começaram... Literalmente, foi uma briga de pau e pedra. Foi um negócio terrível, foi feio, foi humilhante. E eu percebi, porque a minha análise é um pouco mais técnica, uma vez que a gente tem canal, a gente começa a olhar algumas coisas. Naquele momento, tinha ali pelo menos 2.700 pessoas online, né? A briga começou a acontecer, começou a rolar aquilo. 2.700, 2.600 e tal, daqui a pouco 2.400. Quando eles começaram a anunciar o fim, aí caiu, 2.300 e foi caindo. Eu não tô dizendo que esse fenômeno aconteceu justamente por conta da briga, mas foi nítido ver que em algum nível, essa bobagem, esse farisaísmo, somou pra que a galera ali... Tinha gente que escreveu, pô, vou sair daqui, não tem nem sentido. Aliás, teve gente que escreveu, pô, tô conhecendo esse cara agora, mó maneiro, o que que tão falando aqui, não tô entendendo nada. Pô, isso aí galera, queima, é muito feio, isso é terrível. Então esse é o meu grande ponto negativo, a participação dessa galera. E é por isso que eu falo, na minha opinião, é por isso que muita coisa boa não acontece pra esse tipo de fã. Ou seja, infelizmente, muita coisa boa não acontece pra essa banda, por exemplo, que não vota, que não acontece. Ou muitas vezes, a própria banda não se posiciona como a gente acha que deveria se posicionar, porque qualquer fala pra fã da Oficina G3 é uma flecha. Qualquer palavra é flecha. Então qualquer coisa não, porque vou levar pra metaforando, porque eles quiseram dizer, na verdade estão mentindo e tal. Fica uma coisa terrível, porque é muito fanloide. Aí vai dizer, é molecada, não é, porque a maioria são os mais antigos. É nego barbado, 40 anos, 30 e poucos anos. É feio isso, é terrível. Vocês tinham que, cara, como disse Jesus, botar uma corda com uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Porque esse tipo de comportamento é terrível. E eu lamento esse tipo de coisa. Porque quem perde é justamente a pregação do Evangelho. Esse é o meu grande ponto negativo. O maior ponto positivo que eu vi, aliás, os mais variados pontos positivos que eu vi, primeiro, cara, vozinha, uma salva de palmas pro PG, mano. O PG sempre nos surpreende. O PG é aquele cara hoje que ele só vai correndo por fora. Ele tá ali, velho. O nego fala assim, ah, não, mas o PG, não. Aí o nego fala, não, mas já foi. Aí é da velha guarda. Do nada, o cara vai lá, pum, aparece. Do nada, ele explode. Cara, o Vilela hoje e o Flow são dos podcasts, né? Tem o outro lá, o podcast, que eu não lembrei lá dos moleques. Pode pá. Esses podcasts é tipo hoje, mano, o Jô Soares da nossa época, velho. Que a gente sempre sonhou em ir. Aliás, acredito que o Vilela esteja até um pouco mais na frente, por conta dos rolos que teve no Flow. Então, mano, quando anunciou o PG, eu falei, cara, olha isso, velho. Mandei mensagem pra ele. Por que será, mano? Por que será que chamam o PG? É isso que eu questiono. Por que que muita gente não é chamada, mas o PG é chamado, vózinha? Isso eu digo do rock, mano. Por que será? Sabe por quê? É minha opinião como psicólogo. O PG tem uma fala direta, objetiva, clara. Ele tem certeza das convicções. Ele não se desvia das convicções. Seja teológica, ideológica, princípios e valores de vida, políticas, econômicas, sei lá, familiar, qualquer coisa que você pensar, ele é um cara que é muito ali, velho. Ele é meio que bigorna, mano. Vai batendo, dá na mesma nota. Sacou? Ele fica ali. E aí, nessa sociedade, e muitas pessoas estão estudando isso, psicanalistas, historiadores, psicólogos sociais, filósofos, as pessoas têm analisado a sociedade de hoje e têm percebido que pessoas que se posicionam mais, pessoas que têm coragem de se posicionar, acabam arrebanhando mais seguidores fiéis. Essa é uma marca de uma sociedade. Hoje, as pessoas dão bom dia e têm que pedir desculpa. Não, cara, bom dia. Mas não é que eu tenho contra a boa noite. Tá frio. Mas não é que eu tenho algo contra o calor. E aí, um discurso que era pra ser muito mais solto, fica todo pisado, todo recortado, porque a pessoa tem medo de se posicionar. O PG sempre foi, mano, a travanca. Sempre foi cavalariando. A travanca, irmão. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E ele sempre deu a letra dele. E por isso, ele é sempre lembrado. Eu não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás, o PG ganhou um prêmio, acho que foi do governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, como influenciador do movimento jovem. Ele ganhou, e é um prêmio secular. Por quê? Porque ele é um líder. Ele é um mestre. Ele se posiciona, ele não tem medo. E por isso ele foi chamado. E eu espero que vocês entendam isso, dessa marca do PG, porque gente como ele, é que tá levando o nome do Senhor, novamente, com um bom evangelismo, no movimento secular, ele tá levando pra lá com clareza, com cara limpa. E não com jeitinho, com politicamente correto, com medinho. Cara, ele dá a letra dele. E ponto final. É claro que ele não é um idiota que vomita. Não é isso. Ele tem uma fala bem postada, mas ele nunca deixa de falar claramente aquilo que ele acredita. Então meus parabéns, e que Deus abençoe a vida do PG. Uma outra coisa importante que eu percebo, e isso pra mim, cara, é fundamental, é o quanto que o PG pregou o testemunho dele. Ele foi extremamente evangelístico. Ele pregou, ele tocou corações, ele impactou. E aí tem um ponto que se conecta a uma fala do Villela durante o programa. Isso um pouco mais lá no início. O Villela contou que o PG e o Oficiong3 fizeram parte da caminhada dele enquanto jovem e tal, e que foi uma grande influência, que o PG foi uma influência na vida dele. Olha que coisa louca. Se vocês verem como que o Inteligência Limitada postou os vídeos e os cortes, tá assim, PG entre parênteses, ex-vocalista Oficiong3, ou ex-Oficiong3. No movimento gospel, há muitos anos, já não se fala PG ex-Oficiong3. O PG já não leva esse, essa vírgula, esse traço, ex-alguma coisa. Mas no secular, o Villela ali colocou, porque para o Villela ficou claro que a conexão que ele tem com o PG é da época. Então ele botou ex-Oficiong3. Eu te pergunto, por que que outros não foram chamados da banda? Por que será? Não que o Duca seja ruim, não que o Juninho seja ruim, e não que o Jean seja ruim, é óbvio que não. Óbvio que não. Por que que o Mauro não foi chamado? Por que que o Manga não foi chamado? Por que que o Valtão não foi chamado? É óbvio que todas essas pessoas tinham gabarito para estar ali e falar com muita propriedade do Oficiong3 enquanto ministério. Mas eu questiono por que será que... Porque um tem que ser escolhido. Pô, sempre tem o 0-1 e o 0-1, pô. O 0-1 foi chamado. Por que que foi chamado o PG? Na minha cabeça, e o PG responde isso lá, quer você queira ou não, eu não tô entrando no mérito de técnica vocal, eu não tô entrando nada disso, galera. Nada, nada, nada. Porque Mauro e o PG cantam muito. Mas a questão é, a geração do Oficina G3, que a geração do Oficina G3, que teve o PG como vocalista, aquela geração a partir de 97, até 2002 ali, 2001, cara, foi a geração que mais impactou o movimento evangelístico brasileiro. Quer você queira ou não, eu não vou dar com a cabeça na parede. A real é essa. Porque não é só cantar. O PG pregava, o PG tinha frases que marcaram tanto, que é o negócio do tiro o pé no chão, que ele sempre zoa. Ele tinha o estilo dele, que é o negócio do paninho ali, do tipo, o pessoal brincava que é muito igual ao do Steve Tyler. Ele sempre foi um artista rock'n'roll, mesmo, um rockstar, sacou? E ele marcou uma geração. Porque naquela época, que criticava o tipo de rock que o Oficina G3 fazia por parte da igreja tradicional, o PG se manteve com aquele jeito doidão, roqueiro, mas pregando densamente o evangelho. E ele marcou. E é por isso que ele é lembrado hoje. Cara, legado é aquilo que você deixa quando você parte. E a grande marca do PG é que ele saiu e tá aí o legado. Os caras lembram, os caras falam, os caras trazem ele. Esse é um ponto fundamental e que você precisa entender. que se você tem uma banda e se você curte esse ou aquele ministério, comece a reparar muito mais do que a obra que eles apresentam enquanto cantores ou banda. Comece a prestar atenção do jeito que eles se posicionam, do jeito que eles pregam, do jeito que eles falam, se eles fogem desse ou daquele tema e a forma como eles se posicionam, a coragem que eles se posicionam. E isso, meu irmão, o PG, na boa vozinha, é zero um. É muito zero um. Eu quero encerrar aqui pra vocês dizendo uma coisa do que foi falado ali pelo PG. Ele falou categoricamente Oficina não vai voltar. A fala que o Valtão fez lá no podcast na verdade foi mal interpretada. O que o Valtão quis dizer é que a data do retorno da Oficina, que seria alguns shows agora pra junho e julho desse ano, era algo que tinha sido marcado no ano passado, mas que não foi confirmado. Eu quero dizer uma coisa importante pra vocês. Parem, pelo amor... Eu vou dar uma dica pra vocês. Parem de analisar as coisas sempre pelo literal. O mundo artístico nunca se analisa só pelo literal. O literal do discurso é uma das formas de análise. Você tem análise... Você tem análise literal linguística de um discurso e você tem análise simbólica de um discurso. Ou seja, você analisa aquilo que não é dito. Porque aquilo que não é dito também é uma forma de dizer. Cara, isso é um princípio científico, vozinha. Aquilo que eu não digo eu já estou dizendo alguma coisa. E eu vou dizer uma outra coisa pra vocês analisarem. Você sabia que é possível construir mentiras a partir de verdades? Verdades que são contadas mas que não são conclusivas quando se demoram um tempo quando se demoram um tempo ao esclarecimento elas podem se tornar uma mentira. Infelizmente. O jogo político muitas vezes se vale de verdades pra construir mentiras. O diabo usa de meias verdades pra produzir mentira. E às vezes verdades pequenas pra produzir uma grande mentira. Então cuidado. O que eu quero dizer? Eu já fiz essa crítica aqui e eu vou fazer novamente. Eu peço ao Juninho Afran eu peço ao Juninho Afran eu peço ao Juninho Afran se posicione o Juninho o mais rápido possível a todos os fãs e ao mundo cristão que consome o mercado gospel mas também aos servos de Deus as pessoas que estão orando pela oficina G3 se posicione pra essas pessoas e até pro mercado mas principalmente aos servos de Deus tem muita gente orando pela oficina G3 eu sou um deles eu sou o intercessor e tá na hora de se posicionar o mais rápido possível porque o PG está falando a verdade tudo que o PG falou ele está falando a verdade só que ele está falando a verdade inteira o que ele colocou sem dúvida mas tente olhar tente escutar exatamente o que o PG falou e faça uma análise do silêncio faça uma análise daquilo que não está sendo dito exemplo se tem duas pessoas aqui uma é bonita e outra feia pra mim eu posso falar você é bonito você é feio ok? mas eu posso falar você é bonito e ficar em silêncio você entendeu vozinha? eu estou falando alguma coisa eu estou me posicionando tá em silêncio mas é o discurso do silêncio é um discurso simbólico opa por que ele não se posicionou aqui? tem coisas que o PG falou que diz respeito ao momento que o PG estava com a oficina naquele momento da live e eu vou dizer a vocês o PG está falando a verdade mas tem muita coisa que já aconteceu e que talvez o PG não tenha acesso ok? mas é uma verdade que ele falou tem muita coisa que o Valtão falou e que é verdade mas falta ainda muitas peças desse mosaico tem muita coisa que o Juninho falou e é o que o cara que mais você pode analisar nessa análise do silêncio no último podcast que o Juninho participou lá nos Estados Unidos vocês podem ver na entrevista que ele participou a análise do silêncio lá no canal do André Zola aqui também a gente falou você começa a perceber muita coisa só que os fanloides da oficina sempre vão no literal aí quando o PG falou lá agora já era meu sonho já era mesmo e começaram a falar vozinha e você não sabe disso até que nós mentimos você está entendendo? teve nego que escreveu lá e cara nós não estamos mentindo eu não estou mentindo para vocês eu sei o que eu estou falando eu estou lendo aqui para vocês eu sei eu estou afirmando o CG3 vai voltar meu irmão eu estou falando para vocês só que cara tem muita coisa a ser resolvida tiveram vários problemas várias questões sérias que aconteceram sérias seríssimas e os caras estão trabalhando para voltar principalmente o Juninho que está passando por N questões que é um cara sério que está com uma bucha na mão só que é um cara que está lutando para fazer a parada correta então eu estou falando para vocês vai voltar você vai dizer assim ah mas e o PG que ele falou o que ele falou está correto diz respeito a um tempo a um momento a uma história recente que a oficina passou e ele foi até o momento beleza só que a vida meu brother ela é muito mais do que corte a vida é muito mais do que edição de vídeo a vida é muito mais do que apenas um jogo de fraseamento existe uma vida atrás das coxias existe uma vida no lado B existe uma coisa que acontece por detrás das câmeras e isso não tem a ver com mentira o PG até citou isso lá tem coisa que ele não fala não é porque brigou com a oficina tem coisa que ele não fala porque ele faz parte de uma intimidade e graças a Deus eu e a vozinha a gente tem acesso a amizade com esse ou com aquele com o pessoal da banda ou sei lá o que e a gente troca ideia e a gente tem orado e a gente sabe que essa parada vai acontecer quando terminou o podcast eu fiz alguns contatos eu falei assim mano não é possível e eu falei mano tal 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 um dos contatos que eu fiz eu falei mano oficina se posicione fale com o público porque uma fala certeira clara vai acalmar e vai dar um norte pra galera esse aqui é o meu posicionamento também peço pra que vocês façam uma análise desse silêncio do que eu não estou dizendo aqui e tenham clareza razão e não venham aqui dar gritaria usem a cabeça vozinha é só isso que eu peço pra vocês fica aqui a minha análise dessa live histórica marcante importantíssima e só respondam por que será que sem querer a oficina está aparecendo nos canais principais vozinha por que será agora é pg ex oficina g3 no principal podcast do brasil e aí é um falatório do voltão aí tem algumas coisas por que ninguém faz essa análise por que será que está fomentando alguma coisa aí volta é meu irmão é estauros é sion está acontecendo um bagulho é metal nobre é dvd do fruto sagrado abre a cabeça onde a fumaça está fogo meu irmão então ó acalme-se se inscreve nesse canal dê seu like compartilhe esse vídeo faça seu comentário porque essa análise vozinha certamente não foi vista em nenhum lugar é veja por outro ângulo é veja é veja é veja Obrigado.